Ora viva, caros telespectadores de Rádio TV Bantabá, você ainda não mantém a dignidade, boa noite, boa tarde, bom dia. Com o seu antetempo, espaço e hora que você não acompanha essa transmissão direta online via Facebook, nós estamos ali mais um beaço para mais uma edição do Diário de Quarentena. Antes de não avançar, não pedir sinceras desculpas e compreensão também e agradecimento ao mesmo tempo para a preferência e paciência que teve na referência dos espectadores que nesse momento esteve a assistir diretamente ao programa de estreia absoluta do colega, novo membro da estação que se chama Elson Cabral, eu cito que estreia esse programa que se chama Divinha, Divinha, onde é que está bem embalado aí a própria na história, é um conto muito bonito, ainda que um dos principais personagens da história chama Ngotbo, um nome muito bonito e chama facilmente porque também tem um amigo, o Pepelle, que tem na Salma, ainda que quase não passa um bom tempo, um dia não contou a história muito bem. Entretanto, Ngotbo é um dos personagens principais da história que o colega Elson Cabral disse ali, entretanto o sistema canal que permitiu para ele continuar e teve problemas técnicos com, não falar com aplicativos, ou seja, dispositivos, melhor dizendo, de forma que não pediu desculpas nesse nome, que teve a oportunidade de acabar a história mais para a semana, não foi tudo dispositivo, não falar assim, se for ventilador e for ventinho e for o que for necessário para fazer, não foi fazer de forma para poder facilitar ainda mais esse programa. Nosso aliás, mais um Biasma com falar, edição de 19 de junho de 2020, também vou poder acompanhar na página do Facebook, ou seja, nesse falar do YouTube, assim que vou poder ter mais informação e questão de subscrever o canal, vou poder poder acompanhar, ter acesso a tudo, mais informações, diferentes caráteres, não vou poder falar assim, informativo, de entretenimento e não só. Cada vez que não veja casos na Subi, não fique ainda mais preocupado, tendo em conta que o estado de saúde da população, da população do país, que está, assim, nas melhores condições, dado que a Europa de Deus pede o dano, pelo menos, que é chuba que está chubindo, assim, para irrastar com o volume de véspera. Não, não comecei para Fidel, Cuadé, Mimoso, Pinto, Quinho, Moreno, que está junto conosco, Doka, Jamba, que também ainda fala, não se junto, Bernardina, Dina, muito boa noite, Elisabeth Pereira, Soleil Camarra, Uigo, Gomes, Tulipa Negra, Elcito Cabral, grande homem, para a semana, não se junto, não, não, pera, com o cabantano, que chora de um goto bom, tá bem? Não, não, espera que sim mesmo. Entretanto, meu, João Horta, Emerson, filho de lei de casa, ao lado da família, tudo, a Juco, Paulinha e Graisson, mantém-se, obrigado pela boa paciência também, pela força que me tem dado a papá, enfim. De nada, Elcito Cabral, Joaquim Mendes, o marido do irmão, obrigado mais uma vez, gostar junto com minha cunhada Elisabeth, que é minha sobrinha, votos de boa noite, Ibrahima Candê, boa noite, minha irmã Zigné Bissau, me pede a Deus, para ir dando união entre filhos, Zigné. Um abraço de amigos e todos os jornalistas da Rádio TV, boa força, coragem, saúde, longa vida, para tudo aquilo, para Deus, benção e muita sorte também, Ibrahima Candê, a partir de Argélia, norte de África. Jeremias Gomes, Faustino Insumbo, Tameza Clouse, Celestina Silva, Nelita Monteiro, Seco Sané, James Corca de Alô, Mama Dubá. E assim, uma boa junta com nós, um grande abraço, já, não batem os vossos títulos, de novo, se não vai partilhar com vós, nós temos um grupo de cidadãos guineenses que eu pedi explicação cabal ao governo de Guiné-Bissau, assim, ou seja, o ministro de Saúde, Deuna, pedir uma explicação sobre a situação de ensaio de vacina, não fala polio, ou seja, contra poliomolite, que não pensa aplicado para prevenir coronavírus. Também não tem, ainda, governo que apresenta plano de contingência para o setor de educação, jornalistas estão a receber formação, seminário de formação para parte da agência Lusa e também que estão patrocinados para o Guiné-Bissau, que tem a ver com notícias falsas, a falar na boa língua, em inglês, fake news, e ainda não tem também outro novo, que não fala hoje, que segundo centro de estudos, não fala, é de saúde, que divulga mais novos casos, 175 casos analisados e da 49 positivos que elevassem para 1.541 casos acumulados de Covid-19 na Guiné-Bissau. E Regreti e Banda na 12ª edição do Festival Internacional de Língua Portuguesa, que estão a decorrer a OSS e para o segundo dia, que não termina amanhã, e Regreti Tavares tem a atuação marcada para esse, de noite. E também, não falei ainda da questão da notícia que tem a ver com o primeiro-ministro Nuno Nabianco, faz esse balanço de 100 dias e daqui da conferência de imprensa e falei acreditando na aprovação desse programa de governo e não só também e falei na questão da vinda de cubanos, médicos cubanos para vir junto com profissionais de saúde guineense para poder dar apoio. E assim, Nuno Nabianco abre essa nova com nota informativa de presidência da república, mas, boa licença para falar a vós, com a AOS, 19 de junho, Dia Internacional para a Eliminação de Violência Sexual em Conflito. E assim, Nuno Nabianco com nota informativa que o BND de Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da presidência da república que o Fala com a que nada conta com a presidente da república o Marussi Soko embalou e desloca aos países com destino à Turquia em cara para fazer uma visita de dois dias, visita de trabalho de dois dias a convite de si homólogo Erdogan que é presidente de Turquia. Naquela deslocação, chefe de estado fazia a companhia de ministra de negócios estrangeiros de cooperação internacional e comunidades e também para ministra de finanças respectivamente na trata de Suzy Barbosa com António Fadia ou seja, lá de Fadia viagem que tem duração prevista de dois dias não fala 48 horas. Primeiro-ministro guineense Nuno Nabiã Fala está confiante de como programa desse governo aprovado na sessão parlamentar no próximo dia 29 Nabiã que estava na conferência de imprensa para fazer balanço de 100 dias de si-governação e manifesta confiança na compreensão de que deputados de como é tener a noção de desempenho de si-governo. Deputados Nabiã percebem que Nabiã está na base de um bom trabalho a bem de povo e de país e de todo o mundo portanto daí que Nabiã tem razão para cá é vota a favor desse programa. A sessão parlamentar que no próximo dia 29 está em volta a polêmica de disputas entre grupos de deputados sobre daquela que a maioria está nela e que por baixo tenta ou não governam. Discurso de programa de Nabiã entregado no parlamento de 10 meses e que faz parte de pontos que agendado para a sessão de dia 29 mas grupo de deputados que apoia executivo requer análise para fazer desse documento. Naquela conferência não fala regimento regimentalmente previsto e dirigido para plenário do parlamento caso esse etário superasse rejeição que tem sido aprovada na comissão permanente de órgão. Na conferência de imprensa de Aos do Nabiã fala com que plenário emite essa discussão e aprovação daquele documento com a maioria que ele fala está de seu lado que não apoia esse executivo. Portanto ainda na sequência desse trabalho e falar com uma portanto no Nabiã fala ainda com uma emabem 20 médicos cubanos que não chegam no próximo dia a Guiné-Bissau para poder ajudar autoridades no combate ao novo coronavírus. essa vinda de médicos cubanos está na estratégia do governo do Nabiã para combater a pandemia do novo coronavírus na Guiné-Bissau com o infectar dia 1.541 dias desde março e provocar 17 mortes. O primeiro-ministro já anuncia assim como executivo freta um avião com pouco mais de 200 mil dólares no valor de 178 mil dólares para transportar médicos cubanos desde Havana até Bissau. Então, e assinalei também de como a conferência de impresso que eu faço e para realizar balanço de 100 dias de 5 atividades. Na Guiné-Bissau continuando a registrar mais casos de Covid-19 desta vez 49 novas infecções de Covid-19 e aumenta assim para um total de 1.541. De acordo com a agência Lusa Boletim Informativo do Centro de Operações de Emergência de Saúde desde sexta-feira além de novos registros de infecções e subir também número de mortes mais 12 que totalizam 17 óbitos até esse momento. O Tchene para a agência Lusa coordenador do Centro Dionísio Cumba revelou com a infecção de 135 novas amostras entre segunda e quinta-feira em década 49 positivo na segunda-feira ou seja na sequência de na segunda conferência que seja do ES porque a primeira foi na segunda-feira desta semana é a segunda conferência porque terá 12 vezes por semana para atualizar a evolução da pandemia que estão a provocar para o coronavírus no país médico guinense fala também número de recuperados e mantém 153 mas que na segunda-feira deve ter dados atualizados coordenador fala ainda como e tem 44 dias que ser internado em 3 hospitais do país primariamente 31 no hospital de Comura 6 no hospital nacional e 7 no hospital de Borre mas vale a pena para nós referir que 7 que estão internados no hospital de Borre estão tratados com oxigênio em termos de distribuição para as regiões setor autônomo de Bissau e região e setor que não falamos com mais número de infecções com total e tem 1451 seguido de região de Biombo com 53 Caceu tem 26 Bafata tem 7 Gabu com 8 Caraquim tem 2 de sublinhão da Coma na semana só na semana e analisar 209 amostras onde resulta 81 casos positivos no âmbito de combate à pandemia provocado por esse coronavírus o presidente Omar Sussoko embalou declara estado de emergência no país que prolonga já para 5 Bias é o último na cabalha 25 de Smith na África mais de 7 mil mortos confirmados e mais de 275 mil infectados nos 54 países segundo dados mais recente que faziam para a agência France Press entre países africanos de língua portugues que tem a língua portugues assuma uma língua oficial Guiné-Cortreau está na liderança que o número de infecções e mortos tem 1664 casos e 32 mortos seguido de Guiné-Bissau que tem 1541 e tem 17 mortos Cabo Verde tem 849 com 7 mortos Santo Meio-Príncipe 683 e 12 mortos Moçambique que tem nesse momento 662 4 mortos e Angola por último que registra 8 mortos num total de 166 Brasil e país lusófono mais afetado pela pandemia que atingiu o mundo não fala assim contabilizar 984 mil número de infectados quase 48 mil mortos depois Estados Unidos mas também à frente de Rússia Países e Suma Rússia Índia Reino Unido Espanha e Itália já Portugal e cai mais uma posição de 32 para 33 e tem mais de 38 mil infecções até nesse momento 1.524 mortos para falar como essa pandemia de Covid-19 e provoca mais de 457 mil mortos e infeta mais de 8,6 milhões de guindos mais de 4,5 milhões também de guindos que dá o suma recuperado na lista de 196 países e territórios segundo a agência France Press Ministério de Saúde de Guiné-Bissau confirmou ontem no Conselho de Ministros que está decorando na Bissau de Coman está decorando um estudo de projeto de saúde de Bandim sobre o uso de vacinas contra poliomolítico para combate ao novo coronavírus Ministro de Saúde esclarece através de um comunicado divulgado à imprensa Coman está em curso de estudo que será promovido para essa entidade para poder ajudar por validade ou pertenência científica de uso de vacina até lhe aplicado na combate a poliomolítico para poder de vez contra inabalipena para Covid-19 em consequência fica decidido também como cabe o Conselho de Ministros ou seja Conselho de Ministros analisar e pronunciar sobre qualquer decisão relacionada com a aplicação de vacina que tudo extensão que não vai fazer em todo território nacional ou seja guineenses de Guiné-Bissau um jornal brasileiro suma que o nosso bi aponta que a Guiné-Bissau suma sendo palco de estudo sobre o uso de vacina contra a poliomolítica para tratamento de Covid-19 situação que está preocupado guineenses com algumas críticas Miguel de Barros ativista ambiental e social e alguém que denuncia casos através de uma série de publicações que fazem essa página de redes social Twitter daqui questionar autoridades sobre estudo e procedimento observados Jornal Brasileiro revelar como um estudo que está orientado para investigadores americanos e dinamarqueses e na BAE começar brevemente da quinadura durante seis meses meta e para testar assim vacina oral antipólio em um grupo de 3.400 guineenses acima de 50 anos considerados vulneráveis a Covid-19 mas que ainda é que tem nenhum tipo de infecção relativamente a essa doença entretanto um grupo de cidadãos guineenses dirigido é dirigir esta sexta-feira e mandou carta para o ministro de saúde António Deuna para pedir uma explicação cabal sobre ensaios clínicos de vacina contra poliomielite na prevenção de Covid-19 a 3.400 dientes não fala cidadão do país carta aberta que a agência Lusa teve acesso e patrocinado para ativista social e ambiental sociólogo Miguel de Barros professora universitária Zayda Pereira e jovem ativista e estudante universitário em Portugal ou seja na Portugal que chama Sumayla Jaló carta e assinalar sim entre outros para ativista social que chama Adama Balde bióloga Bianca Flamengo músico Mané Cascocha artistas Nubaret Werket Bunke e Bebtida Sayo subscritores de carta aberta que também dirigido para aquele projeto de saúde de Bandim local de condução de estudo e compreende importância de participação coletiva na busca de solução para a Covid-19 mas até realça e ser fundamental para estudo fazer uma base de princípios de ética direto à informação transparência respeito pela igualdade de povos e direitos humanos ministro ministro de saúde digna em abissão confirmou ontem no conselho do ministro de sumacrono fora da Bahia começando o currículo estudo de projeto de saúde de Bandim que deve arrancar brevemente que não dura seis meses até denunciar o caso Miguel Barros chamou a atenção de fato de como existia um aval de estudo dado para o conselho de ética sem que cidadãos tenham pelo menos devidamente informados o executivo guinense informa do avante como fica decidido a eles o conselho de ministro que não vai analisar para poder pronunciar exatores da carta MST esclarecimento de parte do governo guinense nomeadamente justificação de estudo quase base científica ou vantagem para ser realização na Guiné-Bissau solicitação de autorização com o facido para autores do mesmo estudo calcidatas de início e fim que sumam também lugares específicos que não vai facido nas cidades ou nas bairros subscritoras de carta MST ainda publicado o protocolo com informações relativamente à participação de 3.400 guineenses possíveis efeitos coleterais cuidados necessários designadamente acompanhamento esclarecimento cabal para implicações e consequências de testes que experiência na fazenda no país de membros do consórcio o grupo levanta também todas as dúvidas também para poder acreditar como a Guiné-Bissau é que tem a estrutura de acompanhamento e regulação de um estudo daquilo na natureza mas sobretudo na via de instabilidade funcional esse argumento e constitui riscos elevados para a repicabilidade e está garantido também de fiabilidade de conclusões de estudos em relação subscritoras daquilo documento que o mandado também para a Liga Guiné-Sai Direitos Humanos Organização Mundial de Saúde manda também para a Organização de Saúde de África Ocidental suma também de Direitos Humanos o grupo lançando uma petição pública com o slogan que fala não um ensaio clínico na Guiné-Bissau a nós e caráter do laboratório a Lusa tenta segundo a falar buscar informação em contato com entidades responsáveis mas sim sucesso o governo de Guiné-Bissau aprova plano de contingência para o setor de educação um documento orientado para o governo elaborado para poder fazer face à pandemia do coronavírus e para definir outras estratégias que poder garantir estabilização do setor educativo segundo o jornal democrata Mamadou Serifo que porta voz do governo e revelar e revelar com um documento que acabou de aprovar no Conselho de Ministros ontem e que e que não vai ter efeitos imediatos para via de Coman e que é definido ainda data indicada para escolas poder retomar atividades que interrompido na sequência de coronavírus contudo Mamadou Serifo de Equité está esclarecido como plano que o Navar resumir apenas na situação concreta de Covid mas também vai referir todo o sistema de ensino de pré-escolar a ensino superior extensão de dias letivos até dias sábados não falam plano de contingência para o setor de educação plenário e governamental aprova também um plano de reformulação de serviços consulares e plano de ação contra tráfico de seres humanos as jornalistas otendem o papel depois de ser daquela reunião de Equité informar como ano letivo 2020 e 2021 na Bahia começou oficialmente dia 9 de setembro aulas na comissão dia 14 do mesmo mês então o primeiro período na comissão é de 14 de setembro e na acabar em finais de dezembro que nós temos 88 dias úteis e 79 letivos que na Bahia correspondem 36% já o segundo período na comissão dia 4 de janeiro acaba dia 31 de março com 64 dias e 61 dias letivos que na Bahia corresponde 58 dias terceiro período e último na comissão dia 1 de abril 1 de abril como se fala e na caba dia 9 de julho do próximo ano que na tem 78 dias úteis que na correspondência de 36% porta-voz acrescenta ainda como há em analisar o tamanho ou seja em analisar a questão da economia do país ainda que conclui com um volume de dívida interna de Guiné-Bissau comparativamente com o produto interno bruto que o PIB nacional situa na ordem de 70% daquele governo em certos contatos com o FMI para poder reativar conversações com instituições financeiras internacionais e assim também o Conselho de Ministro Tafalakumar é abrir a possibilidade de organizar uma reunião com o Conselho de Permanente de Concertação Social para poder obter preocupações de parceiros sociais de governos nesse caso também sindicatos está na decorrer na Bissau um seminário de formação aos jornalistas guineenses sobre fake news o Amicel assim na inglês mas na português e falar notícias falsas em tempos de Covid-19 iniciativa que tem a duração de 10 dias na Bairro de Unidão ou seja está na Bairro de Unidão jornalistas de diferentes órgãos de comunicação social do país essa iniciativa está administrada virtualmente para formadores da agência Lusa que na decorrer na instalação consórcio média e comunicação na escola AD debate entre outros temas que estão dados que não aconteceu durante 10 dias isso é uma ética e prática de jornalismo organizado regra de identificação suma jornalistas e incompatibilidades diferença entre notícia e opinião ratificação e jornalismo ativismo iniciativa de sindicatos de jornalistas e técnicos de comunicação social de Guiné-Bissau em colaboração com a agência Lusa e patrocínio de União e selecionar de forma anônima segundo a agência Lusa apesar de sindicatos de jornalistas abranger e representar todos os jornalistas que trabalham no país seminário que começaram ontem e acabaram dia 1 de julho para acabar na cultura cantora nacional Ira Grete Tavares está na representação da Guiné-Bissau na 12ª edição do Festival Internacional de Artes de Língua Portuguesa que se chama Festlip que arranca ontem de noite o programa inclui shows leituras dramáticas espetáculos teatro exibição de filmes debates exposições e amostras ou seja amostras gastronômicas evento que se chama transmitido via internet por via de pandemia de Covid-19 atuação de cantora guinense está reservada para a Oss segundo dia daquele sertão que se chama acompanhado para a banda vivo para artistas não fala Ivan Barbosa Salvador da Silva Cocher com Bidão ainda Samba e Dom Pina que não participam também com três faixas não fala assim três músicas desse trabalho certame que juntam artistas guinenses com angolanos brasileiros cabo-verdianos de Guineu e moçambicanos de Portugal também que são também e príncipe com Timor-Leste juntam e na caba amanhã e assim não acabamos de apresentar novas na crioulo que no dia hoje é sexta-feira na mais uma edição de diário de Covid ou seja diário de quarentena de um de dados que não vai apresentar não só de Guiné-Bissau que não apresentava aí com de sobre região que não tem também para antes de o ponto final na apresentação de S mais uma edição da Oss que não está apesar de sexta-feira e tema livre mas dado que não começa muito tarde não passa mais informações para depois no ponto final edição de Oss segunda-feira não volta mas até lá não passa um bocado de música para não retomar logo logo antes de não ficar portanto se não que possibir não tem nenhum telespectador na linha que Eduardo Gomes parece estar de volta portanto muito boa noite mais uma vez a todos os telespectadores que estão conosco neste preciso momento é na assiste diário de quarentena a Oss não está na edição última edição de semana na referência sexta-feira de forma que não tem mais mais uma vez na linha Eduardo muito boa noite boa noite Eduardo nunca está assim na nobe Eduardo entretanto não tenta de ouvir Eduardo Eduardo e Eduardo não 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 Eduardo não tenta de ouvir mais uma vez para saber como é que isso vai acontecer bom nesse caso Eduardo Canobino não por seguir informações que não tem em termos de atualização de dados que não fala boletim clínico de diário de quarentena que não tem relação a outros países de subregião e não só não 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 mais ou menos mortos confirmados na África que está cerca de 7.395 mortos e confirmado mais de 275 mil infectados de 54 países não falava também de Guiné-Bissau que países de língua que estão com a língua portuguesa não conta de Guiné-Bissau Cabo Verde Moçambique Santo Meio Angola Guiné-Catural e Moçambique também entretanto não há papel de Portugal não há papel de Brasil não bem rapidamente para subregião ainda que não há papel de Senegal que o Guiné-Conakry sempre notará ainda preferência porque não eu não falo vizinhos no caso de Senegal que está com mais de 5 mil casos ainda que registrar 79 mortos Guiné-Conakry tem 4.841 casos confirmados de infecções registrar 26 mortos entrando já na países de subregião na topo está sempre Nigéria que atingiria marca 18 está com mais de 18 mil casos positivos ainda que registrar 475 mortos só de Covid-19 ganha-se na segundo lugar que quase 13 mil confirmados 66 mortos Costa Marfim com 6.444 infecções ainda que também registrar 49 mortos Senegal no Flávio de Senegal que Guiné-Conakry não passa para Mali que está com 1.923 casos de infecções de Covid-19 ainda que até na 108 mortos registrados a seguir em Guiné-Bissau também com 1.541 casos confirmados 17 mortos Sera Lioa registrar TLE 1.272 infecções com 10 novos coronavírus registrar 51 mortos já Níger tem mais de 1.000 confirmados 67 mortos Burkina Faso SANA 900 confirmados 53 mortos Cabo Verde também no Contra América do Verde que tem 849 casos 7 mortos Benin subiu para 597 mantém número de mortos 11 Togo 547 número de mortos também mantém 13 Liberia tem 542 33 mortos Gâmbia mais dos novos casos 36 a Oss é mante com número de óbito 1 e ainda Madagascar subiu também consideravelmente STC de 1.300 para 1.443 casos até que tenha 13 mortos portanto esses dados muito rapidamente que eu não apresentar Eduardo mais uma vez boa noite Eduardo que está nas condições portanto de prosseguir entretanto que Nona dá mais uns minutos senão Nona ficha programa porque ele ia trabalhar assim mas nunca consegui Eduardo mais uma vez muito boa noite Sussana não não movimentações Eduardo mas enfim parece que está em condições de poder entrar a Oss ou seja entra e entra mas que Kana tem condições de papel porque Kana consigo ouvir e nunca se movimentações que ia fazer Câmara fica tudo para nesse caso Eduardo muito boa noite bem nesse caso Nona obrigado a resolver situação Nona fica só assim porque Eduardo aqui está e assim sendo Nona continua só para deixar mensagem lê porque tempo beia entretanto Nona alonga mais na edição da Oss mas para semana Nona volta na mesma hora que 8 horas hora habitual que não costuma entrar com o programa provavelmente Nona tem Embaixadas que Nona tem conversa com elas para se ver situação que estão a acontecer como que são vivendo essa situação de Covid-19 também para apuntar elas em termos de apoio serviços que têm prestado durante esse tempo que o país está no confinamento que é fácil e em termos de apoio em termos de procura em termos de enfim contribuições de comunidade guineense na toda parte de Portugal no Cabo Verde no Luxemburgo Espanha esse Embaixadas não tentam entrar em contato com ela mas não pode situar enquanto isso telespectadores que estão assistindo neste momento não chega ao fim do programa de AOS Diário de Quarentena onde é que não foi o ponto final na apresentação de ex-edição da AOS que última de semana não volta na segunda feira com as novas terça feira quarta e quinta normalmente não sempre não convidados mas que AOS ir reservar para tema livre para quem comecei entrar para se contribuição até porque tópicos manga dela que tem marcado semana sobretudo AOS e histórias entre aspas notícias na atualidade e assim para todos a vós que acompanharam durante essa emissão muito obrigado por boa atenção obrigado Rildo Junilto Anisa James Corca e tudo aquilo que está conosco desde primeira hora primeiros minutos dessa edição de AOS 19 de junho de 2020 Boa noite Boa noite Boa fim de semana Boa cuidar Acabou de esquecer Importante Distanciamento Social E muito importante Usa máscara Para Lá Bão Com Sabão O tempo suficiente Para Distanciamento Para Distanciamento Para O Bão Com Comida Antes Durante E Também Depois De Qualquer Atividades Que Boa Fazer Cozinha Ou Qualquer Que Seja Bora Sempre Mão Com Sabão Nunca É Demais Às Vezes De pequenas Coisas Que Não Está Falhando Nela Ou Cuida Tudo Tipo De Manera Mas Uma Coisa Seja Mais Ou Menos Assim Mangardientes Cassano Leva A Situação Sério Praticamente Esqueci Tudo Que Passa Ultimamente Então Agentes Andam Junto De Mãos Dadas Andam Beijinhos Conversar Assim Com Palmo De Mão Quando Quina Pedido O Distanciamento De Dois Métro É Verdade Que A Situação Está Um Bocado Não Tem Um Alívio Assim Termos De Situação Que Comparando Com Mês De Março Mas É Verdade Também Tudo Cuidar E Pouco Não Está Atento Não Cuidar Não Prevenir Sempre Para Falar Mais Um Bias Não Acredito Que Uma Bota Muita Força Influência Na Outra Parte De Família Que Está Na Terra Não Só Na Terra São Outras Partes Não Está Sempre Separado Cada Bias Com Boa Família Vou Tente Transmitir De Prevenção De Cuidados Mostrar Que Perigo De Doença É Porque A doença Existe Cada Dia Não Tem Mais Casos Na Guiné Bissau Nenha Seguido Quando Que País Chega Pico Para Boa É Só Numa Semana Cerca 205 Amostras Fazendo 205 E fazer 30 Na Sexta Sábado E Domingo Semana Passada E fazer 34 Amostras Ainda Que 32 Dê Positivo Entre Segunda Terça Quarta E Quinta E Faz 175 E Dê 49 Positivo 49 Mais 32 E 81 Não Falar Portanto De 205 Amostras 81 Dê Positivo Numa Semana De Eco Batoya De Comar No Cacenda Livre De Asbento Num País Que Está De Carrença De Saúde De Hospitais Ainda Bem Que Ajuda A Contagotas Mas É Bom Também Que Ajuda A Contagotas Percebe Gerido Bem Percebe Destruído Bem Que Suma Que Doutor Magda Falar Bom Uso Daquilo Tudo Ajuda Apoios Que Estão A Recebido Para Poder Fazer Face A Cobra Situações Que Estão Acontecer Para Falar Também Com 44 Dinos Que Estão Internados Em 3 Hospitais Nacionais Estão Seis Salvo Airo Estão Cuidados Na Hospital De Bor Mas S7 Saturna Usa Oxigênio E 22 Está Na Hospital De Cumura E Mais ou Menos Dados Que Não Tenho Em termos De Distribuição Geográfica De S Dados Coronavírus Não Contabai Gabu Coio E Regiões Que Apresenta Menos Não Falar Tenho Do Escada Bafata Tenho Sete Não Tenho Cacheco Tenho 26 Biumbo Tenho 53 Gabu Lá Que Centro Tudo Tenho 1451 Casos Acumulados De Covid-19 Esse E só No Testo Fazido Imagina Diz Que Fazer Testo Imagina Portanto Daí Que Também Para Falar Com Números De Recuperados Mantém 153 Mas O que Tudo Indica Segunda Feira Porque Tem Novidades Em termos Novidades Assim Sinais Positivos Em termos De Mais Recuperações E Para Falar Também De Dados Que Apresentaram Hoje E Apresentaram Mais Dos Casos De Óbitos Não Falar Que Subiu De 15 Para 17 Caros Transpeter Mantenhas Obrigado Por Boa Atenção Um Grande Abraço Mais Uma vez Na Renovaboz Votos De Uma Boa Noite Tranquila E Eu Vou Tener Um Bom Fim De Semana Mas Acabou Esquecido Vou Proteger Sempre Tenho A parte De Tudo Obrigado Pela Atenção Atenção Preferência Nos Junto Segunda Feira Adeus